Opa, olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Josmar Padilha, professor de matemática e raciocínio lógico. E estou aqui hoje para dar uma dica muito preciosa para vocês para o concurso do INSS. Beleza? Ou seja, a questão é o seguinte, peguei a questão anterior do CESP sobre porcentagem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a parte de matemática, não de raciocínio lógico, mas de matemática, e quero mostrar para vocês uma dica muito legal. Vamos lá comigo? Olha só, a gente vai supor, estilo CESP, essa questão na verdade é da Fundação Carlos Chagas, que foi do concurso anterior. Aí eu pensei bem assim, se fosse o CESP, Josmar, como é que ele cobraria esse item, né? No estilo de uma situação, do item assertiva na verdade. Aí falaria o seguinte, em dezembro, uma loja de carros aumentou o preço do veículo A em 10%, e o preço do veículo B em 15%, o que fez com que ambos fossem colocados à venda pelo mesmo preço nesse mês. Em janeiro, houve uma redução de 20% sobre o preço de A, e de 10% sobre o preço de B, ambos de dezembro, o que fez com que os preços de B, em janeiro, superasse o de A em mais de 12%. Ou seja, esse finalzinho aqui, eu coloquei como se fosse um estilo CESP, ou seja, uma assertiva a ser julgada, beleza? Certo ou errado. Bem, Josmar, é uma questão que fala sobre o quê? Porcentagem. O que é porcentagem na verdade, gente? Nada mais é do que uma relação que você vai expressar um valor de maneira relativa. Eu tenho valores absolutos e tenho valores relativos, correto? 100 pessoas, 100 funcionários, 30 empregados, 40 aposentados, são valores absolutos. Mas eu posso representar isso de maneira relativa. Quando eu uso o quê, Josmar? Eu uso a porcentagem. Não é isso? Onde o meu referencial é quem? É o 100%. É algum valor no universo de 100 partes. Beleza? Então, por exemplo, dica para você. Digamos que você pegue uma questão dessa, vamos lá comigo? Pegue uma questão dessa, e você percebe o seguinte. Nós só temos valores relativos. Ou seja, porcentagem, porcentagem, porcentagem. Aí, a questão fala sobre o preço do veículo A e o preço do veículo B. Mas, Josmar, eu vou colocar XY. Não, jamais. O grande lance é você perceber que, quando nós tivermos valores relativos, porcentagem, 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 eu particularmente gosto muito de simular o valor 100, porque 100 já é o próprio referencial dentro de porcentagem. Mas, a questão fala o seguinte, olha só. Em dezembro, uma loja de carros aumentou o veículo A em 10% e o de B em 15%. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, nós temos o veículo A e o veículo B. Correto? Então, tem o valor do veículo A e o valor do veículo B. Aumentou de A, aumentou de B. Correto? Então, os dois valores desses veículos foram aumentados. Qual a porcentagem que está lá? O de A em 10% e o de B em 15%. Então, o A mais 10% e o de B em mais 15%. Beleza. Aí, fala bem assim a questão ainda. O que fez com que ambos fossem colocados à venda pelo mesmo preço nesse mês? Então, eles têm aqui o mesmo preço. Vou colocar X por enquanto, mas não é isso que eu quero não, viu? Deixa eu colocar até de pretinho aqui para ficar melhor. Então, ó. X, X. Mas a questão continua e fala bem assim para a gente. Em janeiro, houve uma redução de 20% sobre o preço de A. Então, o preço de A houve uma diminuição. Em 20%. E no preço de B, vamos ver aqui, colocar aqui para o A. Colocar aqui para o B. E o do B foi em 10%. Menos 10%. Ambos em dezembro. O que fez com que o preço de B em janeiro superasse o de A em mais de 12%. Então, o de B vai superar o de A. Opa, para cá. O de B vai superar o de A em quantos porcento? Olha só. Vem cá comigo. Eu quero que você perceba o seguinte. Nós tínhamos um valor aqui e um valor aqui. Não foi nos dado. Beleza? E a questão fala o seguinte para a gente. Aumentei o valor do veículo A em 10% e o do B em 15%. E eles ficaram em dezembro com o mesmo preço. Aí você fica ali sofrendo, pensando o seguinte. Qual é o valor, Josimar, que eu tenho que encontrar aqui para eu aumentar 10%? Qual é o valor que eu tenho que aumentar aqui 15% para encontrar aqui também? Ou seja, eu tenho que aumentar 10% para chegar no X. Eu tenho que aumentar 15% para chegar no X. Mas quais são esses valores que eu aumento um 10%, eu aumento o outro 15% e eles chegam no valor X? Quem são esses valores? Aí a pessoa fica procurando, procurando, procurando. E o tempo está passando. A verdade é o seguinte. Por que eu vou sofrer aqui atrás se eu sei que quando chegar aqui, esses dois veículos vão produzir o mesmo valor? Eles vão ter o mesmo valor em dezembro. E quando uma questão, dica para você, quando uma questão vier, ainda mais que vai ser certo, vai ser melhor ainda. Quando a questão vier com porcentagem, porcentagem, valores relativos. Gente, quando eu falo valor relativo, é porque ele está expresso de maneira o que? Relativa. Relativa a quem, Josimar? Ao 100. Não é isso? É uma fração centesimal. Ou seja, o meu universo é 100. Beleza? Então, quando você perceber lá no dia da sua prova do INSS, que você perceber que a questão só trouxe valores relativos, a dica é a seguinte. Simula o número 100. Então, você vai fazer isso aqui. X dá licença, que eu não quero você aqui. E eu vou supor que esses veículos aumentou 10%. Não quer saber nem quem foi. Aumentou 15%. Não quer saber nem quem foi que sofreu esse aumento. Mas uma coisa ou seja, Josimar, em dezembro, esses dois veículos, eles tiveram o mesmo preço. E por que não simular o número 100? Então, a dica para você é essa. Larga essa coisa de X, essa ideia de Y. Larga essas formas algébricas. Por que, Josimar? Porque só dá trabalho. Quando se fala em porcentagem, eu tenho uns modelos muito legais de porcentagem, que o SESP cobra nas suas provas. Então, eu vou gravar várias dicas agora, a partir de hoje, nesse momento, só sobre a parte de matemática. Falando sobre teoria de conjunto, sobre porcentagem, para que você se destaque no dia do concurso. Correto? Para que você possa acertar. Então, o que que vai fazer? Primeiro passo. Se você perceber que o SESP trouxe porcentagem, 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 eu vou simular o número 100. Beleza? Ok? Agora, como é que fica fácil? Josimar, do veículo A, 100, não é isso? Eu vou tirar quanto? 20%. Eu vou tirar 20%. Se eu tiro 20% de 100, fica até fácil a conta. Eu passo para quanto? Para 80. Josimar, eu vou tirar 10% de 100. Eu vou tirar 10. Passa para quanto? Para 90. Então, fica fácil demais quando você simula. Isso aqui, deixa para o concorrente fazer. Está ok? O X e o Y. Larga isso de mão. Então, olha só, Josimar. Como é que eu vou fazer aqui agora? Qual foi a pergunta? Vamos voltar na perguntinha lá. Aí fala bem assim, né? O que fez com que o preço de B, em janeiro, superasse o de A em mais de 12%? Esse finalzinho aqui fui eu que, digamos assim, adaptei ao estilo SESP. Beleza? É uma questão da FCC, mas que eu adaptei ao estilo SESP. Seria dessa maneira se fosse o SESP que fosse elaborar. Correto? Então, olha só, Josimar. Superasse o de A. Então, o que fez com que o preço de B, em janeiro, superasse o de A em mais. Então, de A para B. O B vai superar o de A em quanto? Então, vem cá comigo. Olha só. Uma coisa muito importante em porcentagem. Quem é meu referencial? É sobre quem que eu estou calculando? Esse é o grande lance. O meu referencial é o meu ponto de partida. E o meu ponto de partida vale 100%. Então, o preço de B vai superar o de A em quanto? Então, é de A para B. O B supera o de A em quanto? Então, eu vou sair de A para B. E se eu saio de A para B? A você é meu referencial, você é meu ponto de partida, você é meu 100%. Vamos lá comigo? Então, de 80 para 90, 80 vale 100%. De 80 para 90 aumenta 10, que é o que eu quero encontrar. Uma regrinha de 3 bem simples, correto? Podemos simplificar? Podemos. Corto 0 com 0. Vai ficar 8x, que é igual a 100. Beleza? O 8 que está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, o X vai ser 12,5%. Correto? Então, a gente vai lá, modelo CESP, mais de 12%, o item estaria certo. Belezinha, gente? Então, fica essa dica para você, vem cá comigo. Qual a dica, Josimar? Josimar, quando uma questão do CESP vier só porcentagem, 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 só vem valores relativos, simula o número 100. Segunda dica para a nossa questão, Josimar. O meu ponto de partida é o meu referencial e ele vale 100. Se eu saio daqui para lá, aqui é meu referencial, aqui vale 100%. Josimar, eu estou voltando. Aqui é meu novo referencial, aqui é meu novo ponto de partida, aqui é o meu 100%. Belezinha? Fica essa dica para você, do professor Josimar Padilha. E até a próxima aqui no nosso A Vaga é Minha no INSS. Um abraço.